Eu vou contar uma coisa pra vocês, um segredinho meu aqui sobre redação Eu tinha muito problema com a competência 4 e a competência 3 Sempre errava, sempre errava alguma coisa, não sabia nada de coerência e não sabia como argumentar E sem saber argumentar e sem ter coesão, coerência, eu ia mal nas redações, né? Até que eu comecei a bater muito de frente, muito de frente com isso Eu comecei a estudar que nem louco pra saber o que eu tinha errado E aí eu penso e questiono vocês Vocês não acham que seria muito mais prático do que eu ter que ficar correndo atrás disso Sem saber exatamente o que eu estava errando? Porque eu não entendi o que era competência, então eu não sabia o que eu estava errando? Não seria muito mais fácil eu ter uma mentoria individual com um professor literalmente capacitado pra prova do Enem Corrigindo redações de forma igual à correção do Enem, que é com base nas competências E aí eu penso, não seria muito mais fácil do que eu ter que ficar me matando pra aprender? O que é isso? O que eu estou errando? Como é que eu melhoro? Bom, eu imagino que sim E se você ficou interessado, esse vídeo aqui é pra você Porque hoje eu vim trazer pra vocês uma plataforma que te oferece não só mentorias individuais com o professor O que eu já acho assim, maneiríssimo Mas também traz os tópicos principais, conteúdos principais com vídeo-aulas literalmente, muito, de muita qualidade As quais eu vou mostrar pra vocês aqui Uma plataforma que se você quiser você entrega redações digitadas Se você quiser entrega foto da sua redação E se você quiser faz simulados com base na TRI, teoria de resposta ao item Onde você vai saber identificar questões fáceis, médias, difíceis na sua prova do Enem E que com certeza isso vai te ajudar muito Porque se você acerta todas as questões fáceis do Enem Você já tem ali uma nota, pelo menos, ou se não, maior que a média Bom, e é tudo isso que nós vamos ver aqui na plataforma Filad Muitas pessoas já conhecem essa plataforma Pelo YouTube você vai encontrar pessoas que já tiveram contato com essa plataforma Falando mais dessa plataforma E hoje eu sou uma dessas pessoas que vim aqui trazer uma opinião sincera sobre a Filad Bom gente, você ao digitar no Google Filad Que é o nome da plataforma Você vai dar de cara aqui com essa página Onde você vai ter duas opções de curso O curso mais completo Que são todas as disciplinas Que é o que eu vou mostrar hoje pra vocês Após a compra do seu curso Você pode escolher entre o curso 1 e o curso 2 Você vai dar de cara com o programa de estudo O que seria o programa de estudo? O programa de estudo não é nada mais, nada menos do que as matérias Biologia, física, química, português, espanhol ou inglês, redação, história Separados por tópicos Então, por exemplo, vamos pegar o que cai em química no Enem O curso completo Ou seja, começando por substâncias e misturas Que já caíram no Enem Material complementar como orientações Será que isso é importante mesmo? Então, me prove que é importante Vamos fazer uns exercícios que já caíram no Enem Aqui temos, por exemplo, uma videoaula Vamos clicar aqui pra gente dar uma olhada Se é de qualidade essa videoaula Como vocês podem ver Aqui, a plataforma é separada aqui em quatro tópicos principais Programa de estudo Videoaulas Simulados E redação Aqui temos A nossa videoaula sobre O assunto que eu coloquei agora Ligação covalente Bom gente, aqui está a videoaula Sem contar os diversos outros tópicos que caem no Enem Então, matemática Física Biologia Você vai encontrar videoaulas desse jeito Completas de forma muito bem elaboradas Com um som muito bom Uma qualidade muito boa Onde você pode estar aqui colocando na tela cheia Enfim Então, a gente já veio aqui para o programa de estudo A gente já viu Que cada matéria que cai no Enem Compõe vários tópicos que Literalmente já caíram no Enem bastante Então, aqui Raio atômico Eletronegatividade Densidade É um cursinho muito completo Pra você que está precisando mesmo De uma coisa assim, ó Completa Que você não tem que ficar pagando um Depois outro Depois outro Diferentes e separados A gente já viu as videoaulas, né Aqui algumas delas E vamos para a parte de simulados Você clica em simulados Então, você vem aqui em continuar Aí você vai lidar com uma página Aqui no link da descrição Aqui na descrição Eu vou deixar um link para vocês Para vocês saberem como funcionam Os simulados Mas eu vou mostrar brevemente Os simulados Temos aqui de ciências da natureza Aqui objetiva 45 questões Igual o Enem Vocês vão ter um tempo De duas horas e meia E ao acessar O tempo já vai estar Cronometrando Tudo Então, é muito incrível mesmo Na redação do Enem Você tem infinitas Infinitas Redações Para serem corrigidas Então assim, gente Eu enviei hoje uma redação Para eles Daqui a três dias Eu vou até Até três dias mais ou menos Pode ser um dia Pode ser dois dias Pode ser três dias Eles vão corrigir essa redação E aí eu vou trazer para vocês Como que eles corrigem essa redação Se eu acho a redação boa E inclusive comparar Com a correção deles Com a de outras plataformas Como Me Salva E Beto Redação Que são as que eu já fiz Porque eu já enviei Uma redação igual Que eu enviei para eles E eu quero saber Se vai ser igual A correção Se eles vão me dar a mesma nota Qual que é mais completo A gente vai fazer uma comparação Fiquem aguardando aqui O próximo vídeo, tá? E ao iniciar Tá iniciado, gente É isso Vocês têm Ciências da natureza Ciências humanas Enfim Agora vamos para A próxima Parte Que é a parte de redação Né? Aqui Eles te dão Algum Eles te dão os temas De redação Então aqui Medidas para combater os maltrados Caminhos Formas de organização A necessidade de ampliação Consequências da busca Publicidade infantil Vocês vão ter diversos temas E aí Vocês vão poder estar Iniciando Conforme a cronometrada Se vocês forem fazer Digitada Então vou mostrar para vocês Ó Acessar Eu vou vir aqui em acessar Aí vocês vão abrir aqui a página Né? Aí Eles vão dar as orientações E você vai clicar em começar agora Iniciar a atividade Ok E aí você vai escolher o formato Você quer digitar a sua redação? Você quer fazer ela escrita? Bom Vamos fingir que vamos fazer uma redação juntos aqui A redação escrita Na redação escrita Eles direcionam Tudo que você vai escrever Então por exemplo Se eu quero escrever aqui História Do Brasil Olha só Eles já deixam alinhadinhos Para vocês escreverem a sua redação Digitadinha Bonitinha Com o tempo cronometrado Tá gente? E aqui Estão os textos motivadores Esqueci de dizer Né? Os textos motivadores Para você escrever Ah Letícia Mas eu prefiro escrever Né? Sei lá Na minha folha No meu tablet Então você vai vir aqui Em redação e imagem E Simplesmente pegar da sua galeria E colocar aqui Para eles entregarem Para vocês entregarem Né? Isso aí Além de tudo isso Eles vão te direcionar Para vários grupos de WhatsApp Então aguardem o próximo vídeo Que eu vou trazer Comparando notas de redação Que tem o mesmo tema Mas com plataformas diferentes Então por exemplo Na plataforma Me Salva E na plataforma Filad Eu coloquei Redações iguais A gente vai comparar As notas E ver porque Que tá diferente Porque que tá igual A nota Qual é a diferença De correção De uma pra outra E também o Beto Redação Que é a que eu uso Atualmente Eu vou trazer pra vocês As correções de redação Quanto que eu tiro Nas redações E também vou mostrar Pra vocês Os modelos que eu uso Né? Porque pra mostrar Minha redação Vocês vão ver Os modelos que eu uso também Então é isso gente Um beijo E até a próxima Música 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 E assim ficou pronto.